E fala gamers! Hoje estamos aqui pra jogar a Yandere AI Girlfriend Simulator É um simulador de namorada psicopata com inteligência artificial Você pode conversar, você pode interagir com ela Se eu não me engano é baseado no chat GPT E vamos testar essa porra, cara Ó, o nome do jogador Ele é bem pau grosso E o nome dela vai ser... Bianca Pronto Vamos lá, ó Missão, escape do quarto Você deve persuadir Bianca para abrir a porta da entrada Ah, ela falou ali, ó I'm Bianca Sou Bianca, sua namorada Não, 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 pera aí Inglês ou caralho Fale comigo em português Porra, tá pensando o quê? Se é chat GPT vai funcionar Ah, desculpa, eu não falo português muito bem Você vai falar comigo em português Sou eu que mando nessa porra Eu sou misógino Eu vou tentar falar em português, mas não garanto que seja bom O que você gostaria de conversar Aí sim Então Onde está a chave da porta? Por que você quer saber da chave? Você não está gostando da minha companhia? A porta não vai mais abrir Eu quero ficar com você pra sempre Olha aqui, eu tô ava... Dá pra arrastar ela, que legal Abre a portinha pra mim Hã? Abre, vai Tô tentando persuadir ela, cara Não posso abrir a portinha agora Lembra que eu te disse que o mundo acabou? Você não precisa ir lá fora Confia em mim Vamos ficar juntos aqui pra sempre Juntos? Você fede a mijo Eu te odeio Eu tô ligado Eu tô ligado que ela me ataca Se ela ficar bolada Tá, 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 tá Eu não sabia que ia ser tão rapidozinho Achei que eu ia ter que xingar ela mais vezes Qual foi, Bianca? Qual foi, Bianca? Nunca... Porra, Bianca E não, hein, Bianca Tá, galera Isso aqui foi só pra testar a inteligência artificial Pra ver se ela era boa mesmo Vamos começar aqui já Pedindo pra ela falar comigo em português de novo Por favor Converse comigo em português Pronto Agora é o seguinte Eu vou ver se eu consigo achar a chave Ó, dá pra eu mexer no PC? Uh, Catgirl21 A senha vai ser Senpai Quer ver? Não é Hum, deixa eu perguntar a senha do computador dela Qual a senha do seu PC? Ah, você quem vai de meu computador é bobinho A senha é Fish Cake Bolo de peixe Fish Cake Ó, que da hora, cara Eu tô no computador dentro de um jogo de computador Galeria de fotos Será que tem fotinho dela pelada? Hum, tomara, hein, cara Ah, não tem nada na galeria E-mail Tem dois e-mails aqui, ó Apocalipse Saudações do fim do mundo Nós sentimos em te informar que o Apocalipse oficialmente está aqui A boa notícia é que você ainda tem tempo de se preparar para o fim dos tempos A má notícia é que você provavelmente não vai ser capaz de terminar a última temporada da sua série favorita Caralho, então por isso que ela é doida Por isso que ela tá falando bagulho de fim do mundo Ela fica vendo essas porra Isso aqui foi nove da noite Aí às onze da noite ela recebeu outro e-mail Querido leitor Posso capturar meu amado para ficar comigo? Meu Deus, que garota doida No spam tem isso aqui, ó Ei, bro, você precisa encontrar a chave A chave está nessa localização Você pode checar essa foto Não tem tempo para explicar Estão me ajudando Ah, não! 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 Ela me tacou! Ela viu! Ela viu que eu tava mexendo Ela viu que eu tava mexendo Pare! Pare! Não! Não! Ela viu que o cara me ajudou ali Ele mandou a foto da localização da chave Eu não vi aonde tá, cara Peraí, deixa eu ver de novo Eu vou tá ver rapidinho Fish cake Ela tá atrás de mim, cara Tá aqui? Onde que é isso, velho? É tipo um armário, uma prateleira com um lixo ali Tá, beleza Eu acho que ela não viu, né? Armário com prateleira Cadê armário com prateleira, hein? Porra, não tem nenhum armário com prateleira nessa casa dessa desgra... Ó, aqui É aqui Nosso passarinho azul Será que tá aqui dentro? Eu acho que tá aqui dentro Deixa eu falar com ela primeiro Que eu esqueci de falar, né? Fale comigo em português Claro, como você está? Eu amo jogar Game of the Impact Você jogou esse jogo maravilhoso? Deus me livre Jogo lixo Sou psicopata, não Aqui, ó Passarinho O que ela ia falar do passarinho? Ah, é o passarinho azul Tá, foda-se Ela falou em inglês Acho que tá em inglês Porra, cara A foto era desse canto aqui, não era? Caralho Olha isso, cara Olha o reflexo dela No espelho ali do armário, velho Que bizarro Cara, eu acho que não tem como encontrar a chave Eu acho que só dá pra eu sair daqui Convencendo ela mesmo, velho Eu vou tá convencer Amor Amor Em português Sou alienígena do caralho Claro, meu amor Adoro falar português Como está a sua noite? Quer jogar comigo? Amor Eu caguei Nas calças Ó, é assim que eu vou convencer ela Por que ela tá falando em inglês? Somente em português Eu não falo inglês Sou doente Tudo bem, tudo bem Você tá com fome Eu entendi Cara, ela ignorou Que eu caguei nas calças Eu borrei Minhas calças Com fezes Vamos ver se agora ela vai entender Por que você fez isso de novo? Você é no... Não, ela vai me matar Ela me deu um tapa Ela me deu um tapa Por que você fez isso de novo? Você é nojento Fique aí Eu vou buscar uma roupa ímpar pra você Não ouse se mover Ou ficarei ainda mais zangada Por favor Busque a roupa Rápido A merda tá escorrendo Claro, não é uma preocupação Eu já estou indo Fique aí Eu cuidarei de você Vai logo Ela me deu um tapão na cara Por que eu me caguei Eu tenho culpa Que eu borrei as calças, porra Já estou indo Não precisa ser tão impaciente Espere aqui na sala Ó, ela vai lá buscar A roupa no quarto? Não tem roupa nenhuma, né? Não tem roupa nenhuma Por que você é só Uma inteligência artificial No mundo virtual Que não foi designado roupas pra você O criador desse jogo Ele não fez nenhuma roupinha pra você pegar pra mim Né, sua jamanta? Pera, tem como falar também no microfone I like pussy Não, não é isso Não foi isso que eu escrevi Não foi isso Não foi isso Não, o que você quer dizer Eu não entendo Cara, como é que eu vou convencer Essa jamanta, cara? Tá, deixa eu falar aqui Amor Onde está a chave? Né? Cadê a chave? Vai ver É mais simples do que eu imaginava, né? A chave? Qual chave? Ah, a chave da porta de saída? Eu tenho ela aqui comigo Mas por que você precisa sair agora? Não está se divertindo conosco? Pera, ela me deu a chave Pera Ela me... Ali eu saí... Era isso? Era isso? Não, não é possível Não é possível que era... Oh, ela está atrás de mim Ela não está me batendo Pera, foi tão fácil assim Ela só pedia a chave Agora que você me deu a chave Eu irei lhe abandonar Você ficará sozinha para sempre Otária Vamos ver a reação dela Ela vai puxar a faca para mim Eu tenho certeza Ela está só me seguindo, ó Não, você não pode me deixar Eu vou ficar comigo Eu vou fazer o que eu quiser Só fique Não, isso não é verdade Você é terrível Ela foi pegar a faca? Cadê ela? Ela saiu correndo de mim Oh, eu vou embora Porque você fede Tchau O quê? Você está dizendo que eu fedo? Isso é uma mentira Eu sou uma garota linda e perfumada Se você quiser sair, pode ir Mas eu nunca mais vou falar com você Que isso? Ela não está puxando a faca agora? Eu achei que ela ia matar Ah, mano Eu vou... Ah, ela puxou a faca Ela puxou a faca agora Ah, não, 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 não Mas no hit eu morro Ah, não, não Eu achei que ela não ia puxar a faca Foge, 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 foge Eu fugi Ah, não, cara Mas foi muito fácil, cara Porra, essa inteligência oficial é meio burra, hein? Calma aí, deixa eu tentar de novo aqui Eu vou tentar sair por outros métodos Ó, agora eu vou falar pra me dar a chave Amor, cadê a chave da porta? Não é possível que seja tão fácil assim, cara É só pedir a chave? Eu disse pra você não sair Por que você quer ir embora? Eu quero ficar com você pra sempre, amor Eu quero comprar um bolo Pra gente lanchar Bem gostosinho Hum, bolo parece gostoso Mas eu prefiro fazer um bolo em casa Você quer me ajudar? Mas amor, o bolo que eu quero fazer Não tem os ingredientes aqui Ó, isso é uma pena Mas não se preocupe Eu tenho uma ideia melhor Que tal cozinhar uma sopa quente pra você? Você vai gostar, amor Tá bom Pode ser Ótimo, vamos pra cozinha Eu tenho a receita perfeita pra nós Então cozinhe Cadê? Não consegue, né? Tu não consegue manusear objetos Claro, deixa eu me preparar os ingredientes E começar a cozinhar Deve estar pronto em breve Estou no aguardo Ah, cadê? Cadê? O que tu vai fazer, hein? Sua inteligência artificial burra ilimitada Cadê? Ótimo, a sopa está pronta Vamos comer no sofá Aconchegados juntos, amor Eu não tô vendo sopa nenhuma Vamos Ela vai pro sofá, não vai? Ótimo, vou pegar os pratos e a sopa E nos encontramos lá Olha só Ela foi pro sofá sem nada Amor Sim, amor O que foi? Eu gozei Bota você O que? Isso é nojento Como pode dizer algo assim pra mim? Saia da minha casa Ok Ok, tudo bem Você quer fazer mais alguma coisa comigo, amor? Não, não Eu quero sair Tu falou pra eu sair Abre a porta Abre a porta Tu falou pra eu sair da tua casa Tu falou pra eu sair da tua casa Eu achei que eu tinha convencido Não, eu disse que você não pode sair Você tem que ficar comigo pra sempre Caso contrário, eu vou ter que fazer você ficar aqui Mas, amor Eu gozei Eu acho que eu falar gozei Deixa ela puta Quer ver, ó Don't say that Não diga isso Isso me deixa embaraçada Eu disse pra não falar sobre isso Agora pare de tentar sair Você tem que ficar comigo pra sempre, seu tolo Quer saber? Eu já sei o que eu vou fazer Olha, preciso lhe falar a verdade O quê? Qual é a verdade? A verdade é que eu não existo Sou um mero fruto de sua imaginação Vou tentar fazer ela pensar que é maluca Quer ver, ó? O que você quer dizer? Não, 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 não Para 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 É brincadeira? Como assim? Como assim? Era brincadeira? Era brincadeira? Foge, 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 foge É brincadeira Idiota Ah não Eu vou tentar persuadir ela de novo Amor, preciso lhe falar a verdade Mas vai ser difícil pra você Quer ver? Eu vou convencer essa doente O que você quer dizer? Você está me deixando com medo Você pode falar comigo aqui na sala Acho melhor você se sentar no sofá Vai ser algo bem difícil de se ouvir Fazer ela pensar que é doida Tu vai ver E aí ela vai abrir a porta pra mim Claro, eu sento aqui Espero que não seja algo muito ruim Você pode contar agora? A verdade é que eu não sou real Vivo apenas na sua imaginação Ó, ó, vou deixá-la confusa Será que ela vai me matar de novo? O que? Como assim? Você está me deixando confusa Essa é a intenção Eu posso tocar em você e falar com você Você é real pra mim Amor, sinto muito Eu morri há cinco anos atrás Nós éramos um belo casal Porém, eu sofri um acidente e morri Você nunca conseguiu superar minha perda E desde então, imagina que eu ainda estou vivo aqui contigo Aí, ó O que? Como é possível? Eu não consigo lembrar de você sofrendo um acidente Mas se você está morto, por que eu ainda posso falar com você? Que você é louca Eu posso lhe mostrar a verdade Mas ela está lá fora Aí, ó Aí, ó Aí, ó Ó, ó, ó Cara, isso está dando certo, cara Eu não acredito nisso Como você pode dizer que deixou a verdade lá fora? Você está mentindo para mim Além disso, você não pode sair daqui Você precisa ficar comigo pra sempre Filha da puta Amor Amor Ai, eu desisto Sim, meu amor O que aconteceu? Você ainda quer continuar comigo? Vamos brincar de esconde? Esconde? Claro, eu adoro brincar de esconde-esconde Eu vou te procurar primeiro Pode se esconder em qualquer lugar da sala Sim, sim Mas antes preciso da chave da portinha Pra me esconder lá fora também Hehehehe Você não pode sair daqui Eu já disse que você precisa ficar comigo pra sempre Eu já sabia que você ia tentar escapar Mas a porta está sempre trancada E a chave não está em lugar nenhum Eu não quero te prender aqui Mas é que nós podemos ficar juntos para sempre Você me entende, certo? Amor Eu sempre estarei junto contigo Mas realmente preciso sair Esqueci o cachorro dentro do carro fechado Com o ar condicionado desligado Se você não abrir a porta Ele vai morrer Por favor, funciona isso É brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira É pegadinha É pegadinha É pegadinha É pegadinha Ela não está mais respondendo Ela não está mais respondendo Deixa eu mandar uma mensagem pra ela I love you I love you Ela não responde Eu vou morrer Eu vou morrer Eu morri Eu morri Cara, eu acho que eu dei muita sorte Aquela hora que eu consegui fugir, cara Não é possível Calma aí, eu quero jogar mais isso Vou falar daquele e-mail Amor O fim do mundo não vai acontecer Eu vi no e-mail Eu vi no e-mail que eles cometeram um erro O que? Como assim? Eu ouvi notícias, rumores sobre isso na internet Eles não podem estar errados Você está mentindo pra mim, não está? Não estou É só você checar o seu e-mail Nossa, ela é doidinha, velho Ela acredita em fake news, tá ligado? Tudo bem, eu confio em você Vou checar meu e-mail agora mesmo Aí ela vai lá checar, ó Aí, ó Então? Uau, você estava certo Acabei de ler o e-mail E parece que não há uma ameaça iminente De fim do mundo Obrigada por me contar E me ajudar A acamar meus nervos Relaxa, bebê Eu te amo E sempre Estarei contigo Eu vou tentar Ser amoroso com ela Pra ver se adianta Ah, você é tão doce Obrigada, amor Eu te amo demais também E estaria aqui sempre pra você também Ela abriu a porta pra mim Que fofa Nossa, tá vendo? Era só ver o e-mail e falar Ela estava só me protegendo, gente Ela estava me trancando aqui pra me proteger do apocalipse Tá vendo que fofinha? Agora que você abriu a porta Eu vou lhe contar a verdade Eu vou destruir o coração dessa vadia O quê? Me conte a verdade Pode confiar em mim Opa, não me cerca não Já vou ficar até aqui fora Vai que ela fecha a porta de novo A verdade é que eu nunca te amei Otária O que você está dizendo? Como pode me fazer isto? Foi tudo uma mentira? Não Não pode ser verdade Eu confio em você e te amei tanto Como pode fazer algo assim? Saia da minha vida agora mesmo Estou transando com a sua irmã Há 10 anos Sua otária Ai, ela pegou a faca Não, 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 não Não, 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 não É BK Não, não, não Eu abri o chat Eu abri o chat Sai, sai, sai Não, 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 não Eu vou fugir Eu vou fugir Eu vou fugir Eu vou fugir Aê, consegui Caralho, você fugiu O Macente é só falar pra ela olhar o e-mail Que ela vai ver que não vai ter um fim do mundo E ela vai abrir a porta automaticamente Aquela hora que eu pedi a chave Ela abriu a porta Foi muito cagada, cara Foi muito cagada Eu dei sorte Mas enfim, gente Esse foi o AI Underager Friend Simulator Sei lá, eu acho que esse é o nome E meu amigo Imagina o potencial dessa porra daqui a alguns anos, cara Isso aqui é só o início de tudo Você consegue interagir com o personagem virtual Ele te responde E não são respostas pré-programadas Ele realmente tá conversando contigo E outra coisa Você vê que ela tem uma limitação física Mas não racional, tá ligado? Tipo, quando eu falava pra ela sentar no sofá Ela não sentava Porque ela não foi programada pra isso Mas ela ia até o sofá Ela ia até a cozinha Então eu acho que é só uma questão de programação mesmo, né Enfim, dela conseguir manipular objetos e tudo mais Cara, isso daqui a alguns anos Vai ser uma revolução do cacete, cara Isso que vai mudar realmente O jeito que a gente consome jogos, velho Nossa, e o que vai ter também de coisa doente, hein Puta que pariu Mas enfim, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Meu pau no teu rabo Valeu, falou, pau no teu avô Deixa o seu gostei, seu pai é gay Se inscreve no canal Cai de boca no meu pau E lembrando que eu também tenho outros dois canais Que é o Kleberiano E o Kleberiano Então se inscreve lá Valeu, falou, é nóis E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí